Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor, seja bota fanático! Olha, são jogos importantes, né? Importantes porque nesses jogos que a gente avalia, né? Então, mesmo nessa situação com o Novo Horizontino, a gente utilizou o time que vinha participando na Copinha pelo fato da gente não ter ainda em mãos os atletas que foram contratados, né? Estou no período ainda de readaptação, estou no período de trabalho físico muito forte, então a gente utilizou essa equipe na primeira etapa do trabalho, né? E na primeira etapa a gente gostou, gostamos da movimentação, a gente teve bastante chance de gol, né? Na segunda etapa, em virtude de não poder estar contando com esses atletas ainda que apresentaram um pouco depois, a gente teve que utilizar alguns meninos da base que não foram para a Copa São Paulo, então é natural, meninos que muitas vezes não estão acostumados, né? Primeira vez com o profissional, então a gente acabou, acabamos tomando aí os três gols, né? Faço um balanço, sim, positivo em relação principalmente a essa equipe que jogou na primeira etapa pelo futebol que eles demonstraram, né? Porém, claro, acaba no final esse resultado que não nos agrada, até mesmo porque eu vivo brigando e discutindo que a gente está sempre em busca de vitórias, né? Nessa semana a gente já libera esses jogadores contratados, os novos jogadores, né? Um trabalho mais voltado à questão técnica e já até à questão tática, né? Já vão ser inseridos nesses trabalhos. A gente aguarda a contratação de mais alguns jogadores, né? É um momento complicado até que o futebol brasileiro vive em relação à contratação. A gente vê o esforço da diretoria, a gente sabe da dificuldade que está tendo, porém, os esforços estão sendo grandes para que a gente possa trazer bons nomes para poder estar recompondo a equipe para o Paulistão. No sábado tem o jogo da volta contra o mesmo Novo Horizontino. Rodrigo Andrade, Liel, esses jogadores você já pretende utilizar ou ainda é cedo para contar com eles, por exemplo? Olha, a ideia é que a gente utilize pelo menos um tempo, né? Até para que já comece a dar ritmo de campo, ritmo de trabalho, ritmo de questões táticas para esses jogadores em relação ao que a gente pensa para o Paulistão, né? Então a gente pensa, junto com o Luiz Fernando, né? Claro, é o momento que a gente faz um trabalho muito pesado, a gente tem que tomar cuidado porque quando a gente vai a campo não se existe, não se tem como dosar e tem que ser um trabalho muito forte. A gente correria o risco de ter alguma lesão em relação a esses atletas que vem principalmente num ritmo de trabalho muscular muito extenuante. Porém, a ideia sim de colocar aí alguns minutos que a gente ainda vai decidir para que a gente já possa dar uma sequência para eles.